Franz Móveis Decorações, você tá vendo várias opções pra deixar sua casa legal e pagando pouco. Tá procurando um sofá, por exemplo? É isso aí, maravilhoso. Gente, é um sofá retrato, reclinável, assento de mola, pode estar escolhendo cores. Doze parcelas de R$ 169. Aproveita também, olha só esse home. Pronta a entrega, gente. Chegou, levou. Doze parcelas de R$ 49. É muito barato. Endereço? É na Avenida São Miguel, 2141, na Penha. Telefone 26219211. Vem pra Franz Móveis. Estacionamento à porta, corre. Aberto domingo e domingo. Inscreva-se no canal.